Olá pessoal, sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos aprender as escalas termométricas, ou seja, continuando a nossa série de termometria. Meus queridos, nós temos a escala que dominou o mundo que é a CELS e a escala preferida dos cientistas que é a Kelvin, conhecida como escala absoluta. E a Fahrenheit que foi muito utilizado nas colônias britânicas e hoje em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Mas antes, deixa eu te contar uma história a respeito de como essas escalas termométricas surgiram. Há muito tempo, o ser humano percebe que em volta de uma fogueira, coisas estranhas acontecem. Ou seja, quando o homem começou a dominar a arte de fazer o fogo, isso revolucionou principalmente na parte química, ou seja, em seus fatores fisiológicos. A lei de Vanhoef, que são reações químicas envolvidas na atividade metabólica, que são aceleradas por um aumento da temperatura corporal do sujeito. Essa lei, conhecida como lei de Vanhoef, diz que a cada 10 graus Celsius a mais da temperatura, dobra a reação química. Ou seja, há uma absorção de alimento que é uma reação química, não é isso mesmo? Então, o cérebro humano só se desenvolveu da forma que nós estamos hoje, em 2021, por causa de o homem ter dominado o fogo. E, consequentemente, ele começou a cozinhar seus alimentos. Ao cozinhar os alimentos, o seu cérebro triplicou de tamanho em alguns milhares de anos depois, em função de estar se alimentando melhor. Olha que bacana! Veja que o fogo, ele foi indispensável para a raça humana evoluir. Mas, ao passar do tempo, o homem começou a perceber que ficar próximo ao fogo ou longe, havia diferenças de calor. Eles começaram a pensar em criar algum mecanismo ou uma maneira de se descobrir se está mais quente ou mais frio. Ou seja, o homem começou a fazer isso em lugares distintos e sem nenhuma comunicação com o outro. Um carinha começou, então, a medir a temperatura num lugar do mundo e o outro em outra parte do mundo e de outro jeito. O interessante é que eles não se conheciam, pessoal. E esses fenômenos aconteceram em vários momentos na história do nosso mundo. O primeiro das três escalas que nós conhecemos em nosso curso hoje, e que ficou mundialmente famosa, é a Fahrenheit. Mas, meus queridos, fiquem atentos. Não estou dizendo que Fahrenheit foi o primeiro a medir a temperatura. Provavelmente, o primeiro cara a fazer isso, ele não deixou nada registrado sobre a forma de se medir a temperatura. Mas, Fahrenheit foi o cara esperto, estudioso, e registrou todo o seu trabalho. Simplesmente, pegou um balde com água e colocou vários cubos de gelo dentro e uma quantidade de sal. E, algum tempo depois, ele pegou e disse que seria o zero. Ou seja, um balde com água, gelo e sal será o zero e pronto. Depois, ele levou a mão ao seu corpo e disse que seria o 100 Fahrenheit e pronto. Simples assim. Olha que loucura, né? Sendo assim, ele pegou um tubo fino aqui com mercúrio dentro deste tubo e, ao encostar esse tubo dentro do balde, ele foi percebendo que esse líquido de álcool dentro deste tubo, ele foi descendo até uma certa altura da sua coluna. Lembrando, pessoal, que temperatura mede o grau da agitação. Então, como o tubo foi colocado em um balde com água e gelo, a sua agitação molecular vai diminuindo. Logo, as suas moléculas vão se encolhendo. E, quando o líquido de mercúrio parou, ele chamou de zero Fahrenheit. Depois, ele colocou este termômetro em seu braço e entrou em equilíbrio, do qual ele chamou de 100 Fahrenheit. E, nessa época, ela foi muito aceita nessa escala, pois ele fez 100 risquinhos neste tubo aí e saiu medindo a temperatura das pessoas. Então, o povo, nessa época, ficou muito entusiasmado com esse novo termômetro e saiu dizendo que um carinha tinha feito uma máquina de medir a temperatura. Este termômetro, ele foi usado, ou seja, aceito por muito tempo, até aparecer um sujeito com uma ideia melhor. A ideia era o seguinte, vejam bem. Ele começou a ferver a água e, neste ponto, ele disse que seria o 100. E, depois, a água começou a congelar e ele afirmou que seria o zero. Veja que esta ideia desse cara parece ser idêntico com a ideia de Fahrenheit, não é isso mesmo? Porém, a sua ideia foi mais aceita, pois Fahrenheit teve uma ideia brilhante, sim, porém com alguns equívocos no momento de fazer a leitura do seu termômetro. Primeiro foi qual a quantidade de gelo usado e sal para se determinar o zero Fahrenheit. Outro erro foi de colocar o termômetro em seu corpo e afirmar que seria 100 Fahrenheit. E se caso ele estivesse febril, está vendo, meus jovens? Por estes erros, a sua escala deixou de ser usada e o mundo começou a seguir a escala Céus, que são os pontos fixos conhecidos como o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Às vezes, alguns estão já se questionando neste momento, que já existem vários outros tipos de termômetro. Ou seja, já viu outros termômetros. E te falo, meu jovem, sim, existem vários outros. Mas vamos entender alguns do qual eu separei para vocês. Então, a gente mede a resistência elétrica dessa ponteira metálica e, com isso, a gente infere a temperatura do nosso corpo. Aí, nós temos aqui um computadorzinho aqui, que faz a continha e mostra nesse display o seu valor corporal. Temos também um outro tipo de termômetro, que é muito usado em bebês na enfermaria, certo? Que é um tipo de um adesivo que cola na testa do bebê, caso ele esteja febril, ele fica vermelho. E se os bebês não tiverem, ele fica com a cor azul esse adesivo. E sabendo que todos esses dispositivos aqui, de aferir, medir a sua temperatura corporal, elas não são super precisas. Ou seja, caso você esteja na UTI e o termômetro precisa medir a sua temperatura, o ideal que eles vão fazer é usar um termômetro nas suas entranhas. Já é um spoiler aí para os futuros médicos, pessoas que tendem essa área da saúde. Temos também o termômetro de pistola que mede a frequência da luz que seu corpo emite e diz a sua temperatura. Um termômetro muito conhecido pelos estudantes, do qual é utilizado aí nos colégios para o retorno das aulas para medir a temperatura corporal para ver se o sujeito está com febre ou febril, né? Uma prevenção para a COVID. Temos também um termômetro que é capaz de medir a temperatura do ar. E ao medir direta, ele emite um pulso sonoro, do qual o som se propaga no ambiente onde mede a velocidade do som neste ambiente. E com isso, ele acha a temperatura do ambiente. Meus queridos, a temperatura do ar, ela influencia na velocidade de propagação. Então, que fiquem bem atentos a isso. Nós já estudamos a respeito disso, né? E existem vários outros tipos de termômetro que vocês vão encontrar durante a sua trajetória acadêmica. Pessoal, esses são alguns dispositivos que nós utilizamos para medir a temperatura corporal, certo? Voltando aqui para as nossas escalas, Fahrenheit resolveu corrigir a sua escala, do qual ele determinou que o zero grau Celsius corresponderia a 32 Fahrenheit, que é o ponto de fusão do gelo. E o 100 grau Celsius seria 212 Fahrenheit. Agora eu deixei por último aqui de propósito para vocês, que é a escala Kelvin. Vamos entender o motivo do qual eu deixei ela por último aqui. Vejam bem. A temperatura, ela mede o grau da agitação das suas moléculas, onde eu iniciei falando isso com vocês, não é isso? Sendo assim, Kelvin, ele começou a filosofar sobre agitação molecular. Ou seja, se eu for diminuindo a temperatura, a sua agitação vai diminuindo. Então ele pensou que se for diminuindo a temperatura, chega um momento que essas moléculas têm que parar de vibrar. Isso é óbvio, não é isso? E quando isso acontecer, nós temos a menor temperatura que existe. Sendo assim, Kelvin teve de inventar vários termômetros. Não foi de imediato, não. Fique bem atento, não é nada mágica, não. É ciência, pesquisa e estudos, viu? Então ele teve que fazer vários cálculos para descobrir que a menor temperatura que existe é igual a menos 273,15 graus Celsius. Porém, em nosso curso, nós vamos trabalhar com menos 273 graus Celsius. Portanto, de forma experimental, que a menor temperatura que existe é essa aqui. menos 273 graus Celsius. E ele chamou isso aqui de zero de verdade. Ou seja, o zero graus Celsius não é o zero real. Que fique bem entendido isso para vocês. O valor de zero graus Celsius ainda existe uma agitação molecular. Então entende-se que isso foi um chute. O cara simplesmente pegou o valorzinho. Zero graus Celsius é o estado de repouso das suas moléculas. Agora Kelvin não. Ele mediu, fez experimentos e tudo mais para provar que o zero graus Celsius ainda existe agitação molecular. E é por esse motivo que nós dizemos que o zero grau Celsius ele é relativo e o zero Kelvin absoluto. Como a escala Celsius dominou o mundo, isso é um fato, e Kelvin querendo mostrar todo o seu trabalho, né? Mas sem afrontar as ideias de Celsius, ele pegou o zero Kelvin e subiu até o zero grau Celsius, onde ele chamou de 273 Kelvin. Veja que não tem a bolinha. E saindo do ponto de fusão e indo até o ponto de ebulição, também em 100 partes, ele chamou de 373 Kelvin. Vocês perceberam que na escala Celsius e na Fahrenheit mostra uma bolinha a Kelvin, não? Te falo, meu querido, quando não mostra a bolinha é porque não é um chute e com a bolinha é porque foi um chute. Pessoal, no começo as pessoas não acreditavam no Kelvin, achavam que ele estava louco. Depois de vários anos, a tecnologia foi melhorando e foi construindo super refrigeradores para tentar chegar ao zero Kelvin. Atualmente, estamos próximo de 0,0000006. Nessa temperatura, te falo, ainda existe um restículo de vibração que ainda não conseguiram eliminar. Chamo a atenção de vocês que, quando a gente diz que o corpo chegou a zero Kelvin, o átomo não está mais vibrando a partir da última camada da eletrosfera. Isso não significa dizer que os elétrons, dali para baixo, não estejam se movimentando, pois eles continuam se mexendo abaixo da superfície da eletrosfera. Digamos assim. Meus queridos, agora que já sabemos os valores do ponto de fusão e do ponto de ebulição para as escalas Cels, Fahrenheit e Kelvin, basta a gente agora aplicar o teorema de Thales. Márcio, o que seria isso? Bem simples. São retas paralelas, esses caras aqui, cortadas por outras retas. Logo, nós temos que os tamanhos são proporcionais. Agora, nós podemos chegar na nossa equação. Então, nós temos aqui que Tc menos zero, 100 menos zero. Essa para a escala Celsius. Temos também que a temperatura aqui, em Fahrenheit, menos 32, sobre 212 menos 32. E o mesmo aqui para a escala Kelvin. Tk menos 273, 373 menos 273. Nós podemos aqui fazer a nossa subtração. Então, Tc menos zero, Tf menos 32, Tf menos 273, 100 menos zero é 100, 212 menos 32 equivale a 180, e 373 menos 273. Ou seja, agora nós podemos aqui simplificar todos por 20. E ao fazermos isso, nós temos 100 por 20, 180 por 20, e 100 por 20, nós chegamos nesta equação. Onde a temperatura, em Celsius sobre 5, é igual a Tf, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9, é igual a Tk, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5. Vejam bem, eu vou fazer aqui uma simplificação, mas eu quero que vocês observem do que eu estou fazendo. Primeiro eu vou fazer para a Fahrenheit, e já vou direto para Kelvin. Por quê? Se eu pegar aqui, T, temperatura em Celsius, sobre 5, com a temperatura em Kelvin, menos 273, sobre 5, eu posso cortar esse 5 com esse 5, nós temos que a temperatura em Celsius, é igual a temperatura em Kelvin, menos 273. Se eu passar esse 273 para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Eu vou te apresentar aqui, daqui a pouco. Então, primeiro eu vou pegar temperatura em Celsius e a Fahrenheit. E ao pegar esses dois caras, nós temos a nossa primeira equação, que é a temperatura em Celsius, sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Ou seja, uma regra de 3 simples. E para a escala Kelvin, nós temos aquilo que eu acabei de falar, que a temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius, mais 273. Lembrando, pessoal, que Celsius e Fahrenheit, nós temos a bolinha, e a Kelvin não. Por quê mesmo? Por causa que Kelvin, é uma escala absoluta, que foi provada experimentalmente em um laboratório. Meus queridos, isso é o que eu tenho para hoje. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, pois assim você receberá sempre um aviso quando tiver um vídeo novo. No mais, um meu muito obrigado, até a nossa próxima aula, e um Feliz Natal!